Amor Amor Vai cobrar oomnio Vai chorar sua flora maior No meu futuro trajeto você tirou a sinalização Para me mercadeando, me trafegando na contramão Meus olhos são de otimismo, não joguei no abismo minha ilusão Espero que a minha estrada termine junto ao teu coração Meu bem, eu te amo demais E a minha paz está em você Amor, meu doce pecado Ficarei conformado quando voltares a me querer Amor, meu doce pecado